Ok, vocês estão neste momento dentro de uma estante São uma garrafa do IKEA Com garrafas de sítra, vocês são uma garrafa de sítra Oi pessoal, eu sou o Pedro Eu sou o João e estamos no IKEA, ou IKEA, eu não sabia o que se diz Eu não sabia, eu não sabia o que se diz Isto é uma loja muito pequenina Mas vamos em busca da comida mais estranha desta loja Esta loja é muito pequenina E a segurança está sempre lá para aqui Vamos sentar-se a rápidos Estamos a começar já aqui E temos aqui um hot dog vegan Sim, eu acho que só vem as salsichas Que tem salsichas Que tem, couve, lentilhas, quinoa, sebole e cenoura Eu acho que sim Vamos lá Primeiro, não é a primeira coisa porque temos aqui pipocas Vamos ao cinema ver o Oppenheimer Muito louco comandantes Então, primeiro item Estamos aqui na zona das refeições pré-preparadas E temos três Temos de chicken meat balls, plant balls e vegetable balls Esta está a chamar mais atenção Sim Porque é de proteína vegetal E tem assim um lar diferente Vamos experimentar Vamos lá Neste corredor achamos só as coisas mais convencionais Mas vamos a ver aqui uma coisa intrigante Uma panqueca de batata Rosti 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 Shredded potato pancakes Está mais estranho Vamos no ar para experimentar Está decidido Está decidido Custa R$2,75 Definitivamente que a zona mais estranha para já é esta aqui dos enlatados Olha, nem sei o que isto é Isto é o quê? Olha, são produtos certificados mas eu não faço ideia do que isto é Certificado? Oh, bem certificado Então Temos aqui arenque marinado com molho de mostarda Filetes de arenque Arenque marinado com endro Outra vez o endro Eu não sei o que é endro Não sei Vamos variar Já que temos o endro ali Agora vamos aqui para a mostarda Esse diz Molho de mostarda R$2,50 Vamos lá Estranho mas parece-me bem Temos aqui muita coisa que achamos que encaixa na refeição principal Agora estamos a entrar o quê? Já nas sobremesas? É sim, eu não sei se isto é estranho mas eu quero muito levar compota de mirtilo R$4,45 Mas eu nunca vi isto Acho que nunca provei uma compota 100% de mirtilo Acho Acho que nunca vi isto É muito, quero muito experimentar isto É muito, quero muito experimentar isto Slides Blá blá É sim, vamos despromover esta compota Vamos promovê-la Porque encontramos aqui uma mais estranha Compota Amora Ártica 8 euros Isto tem que ser bom Isto tem que ser bom Amora Ártica Será que é bom? Vamos ver 8 euros tem que ser Para comer com a compota vamos levar este pão crocante de centeiro Vamos ter que pôr a Cátia e dizer os nomes destas coisas todas A Cátia que vais ajudar A Cátia da Suecia Vai ajudar muito O Pedro quer levar isto Eu acho que é estranho Bolinhos de aveia com espelata e coco Eu nunca vi isto Meu Deus Que estranho Isto é tudo menos estranho Pedro É muito que chama-se que frepe Que frepe Mas queres levar isto? Quero 2,5 euros Não considere isto estranho Mas vamos lá porque o Pedro é guloso Zona das bolachas Não achamos que haja assim nada estranho Por isso daqui não vai nada É de mais diferente eu até acho que é esta De gengibre com amêndoas Eu vou levar algumas Era esta para escrever caraca Mas não é estranho Por isso não vamos levar Não é Bovidas Temos aqui Refrigerante com gás Normal Qual é o sabor? É de flor? Flor de sabogueiro Ai! Flor Eu levava um de cada Um de cada? Um de cada Um deste Ah! Valeu meu Deus Pronto! Então não era um de cada Mas este Este e este Que tem sabor então É sabogueiro? É sabogueiro E este É que até vai nos dizer depois Isto é cola lá deles E há aqui mais algumas bebidas Uma delas está a me intrigar Que é esta Que é sidra de pera Mas tem álcool 3,75 euros A sidra E cada uma destas É 1,80 euros Olha vamos levar Fogo Temos aqui bebidas Dá para vender Categoria Estamos na zona das sobremesas Eu acho que este é estranho Eu nunca comi este Nunca comi este Este é mais estranho Este é tipo um É que nem diz o que Mas nem diz o que É que tem o recheio 4 horas e meio Espero que seja bom Porque na verdade É para sim levar os daim E tem aqui um coelho De montar Queres lá coelho de montar? Vamos levar Vamos levar E tem também aqui A versão deles o Twix Também vamos levar Não há estranho mas Mas assim Eles ainda tem mais coisas Mas de tudo o que tem aqui Eu acho que isto É o mais interessante A tradição das gomas chuecas Tinha que limitar o consumo Apenas a um dia Que era o sábado Pronto olha perfeito E temos aqui vários Podes comer hoje A ver o nosso vídeo Vamos escolher aqui algumas para levar Então falando das gomas Temos aqui de morango Temos aqui de pera Mas temos aqui umas que achamos Que são as mais estranhas Salty Liquorice Licorice Eu acho que não gosto muito isto Ou seja são salgadas É isso E são pretas 1,5 euros São estranhas Lorda desagradáveis 1,5 euros Vamos levar mais isto Vamos E acho que temos um carinho completo Vamos Pedrinho Mostra as tuas capacidades de caixa de supermercado Estou na Quitzânia Na Quitzânia Olha até desenrascas muito bem Eu adorava fazer isto na ponte Olha Isto é um jogo ao mesmo tempo Ah está aqui Último artigo Quantos artigos temos? Dezessete Cinquenta e três euros Ah Pessoal vocês se inscrevam Nós estamos a gastar cinquenta e três marrões para vocês Ai Querer levar? Quero! É estranho? Não! Por isso não se qualifica para este vídeo Temos aqui quatro pratos que têm de ser preparados ainda na cozinha Veja o tabal hot dog Que é o corn Já me esmog Eu achava que vinha também bom mas não bem comer algo Não Salsichinha Tenho dez salsichas Depois temos aqui o rosti Parece-me muito bem isto tem que ser frito É tipo panquecas de batata Depois temos este molho Que tem que ser só aquecido assim num tachinho Um alezinho E temos este pratinho Que pode ir ao micro antes Será que começámos por este? É isso Como é que se vê aí dentro? Estou curioso Olha Um prato todo É on the go Cátia on the go para ti Para ti e nem tens de te dar ao trabalho Só a cocares meter lá no cajudo E siga Do trabalho E vamos embora Ai pá vem tantas explicações Não? Preparação Lamento congelado Não estou a cantear É para quieta Listo é que mesmo Plástico 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 Fazer alguns foros na película plástico É isso Ah ok Pronto Então Liberta a fúria Se ela constateia com o contabilista lá da empresa A contabilista é elixar Ela não gosta nada da contabilista A Cátia A Cátia e a contabilista dão-se muito mal Mas para subir na zumba nem fala uma com a outra A contabilista, a Catarina Às vezes esquece de pagar-me dia 1 É a Catarina E a Cátia passa-se Passa-se Todo direito Nem fala com ela na zumba A Cátia é assim A Cátia é muito amiga para os amigos Mas quando tem que dizer assim uma aposta de pescada Ela manda a aposta de pescada Ela não pede a ninguém para dizer o que quer que seja Ah pois não Ah pois Temos aqui o roste Olha que giro Olha a tira Parece mesmo panquecas Parece Uma duas Espera a textura Olha que bem One And two Olha mostra a embalagem É muito parecido com o bem na embalagem É fiel à imagem É fiel à imagem Não é só ilustrativa Nós compramos isto Isto é um molho que Se mete tipo Isto é frango Não é peixe Pronto Isto é basado no peixe Mas vamos usar noutra coisa qualquer Temos ali já o prato Faltam 4 minutos E agora aqui temos o moil E temos aqui as coisas a serem fritas O molho para peixe Acho que não vai ser usado em peixe Não E o roste E as salsichas Estou muito curioso com o roste Também estou E com a salsicha também Há muita gente nova no canal Que acho que nunca deve ter visto isto Sim Vamos nós que fizemos Ah lá mano Se calhar um dia voltamos a pôr ao vento Não sei se quiserem Se quiserem Isto demora tanto tempo a fazer cada um Dá o mesmo trabalho Eu faço o decalque e tudo mais E o Pedro faz isto à mão Não faz isto à mão Cada um demora uma hora e tal Ainda está assim no trabalhinho Quem sabe um dia E se as canecas outra vez Quem sabe Se quiserem deixem nos comentários Nós não fazemos ideia se querem comprar ou não Ora bem vindos à ceia Bem À ceia dos cara-coroas Olha Olha mesmo Vamos começar com as entradas Sim A gente acha que isto é entradas Se não for olha paciência Isto são Tostas de arroz Não é assim uma coisa estranha Mas nós queremos algo para acompanhar as nossas entradas estranhas Basicamente era isso Isto diz NACKERBROADRAG Cátia ajuda aí a dizer Como é que se diz NACKERBROADRAG Ela era estrangeira Ela estava no instituto Vamos então uma para ti Ah são grandes mas brud Olha parece boa Parece aquelas coisas que são tipo esferovite Não 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 mas cheira melhor Mas boas Mas boas Que as outras As outras têm muito caso Engraçado Para o pequeno almoço Estou a pôr assim um queijinho por cima com uma compota Não é nada mau Nada mau Eu acho que nós não vamos gostar disto Ok Temos aqui duas coisas para pôr em cima da tosta Vamos já para esta Uma delas É para usar em peixe Não Já te disse 20 vezes Isto tem peixe aqui dentro Pior ainda Isto já tem peixe lá dentro Marinado Estou a ver aqui É Arenque Arenque é peixe Arenque marinado Com molho de mostarda Espera Estão a perceber Estão a ver aqui uma manhã no fundo É peixe É assim pedaços grandes de peixe Ai tu não percebe Eu já te dissiste 20 vezes Não Deixa eu quero É tipo maionese com o alcarim Para bem Isto é Arenque marinado Em molho de mostarda Ingredientes Peixe Ok Água, sal Pronto É mais sequer que mostarda de peixe Amor eu já te expliquei Isto é mostarda com peixe Não é mostarda de peixe É uma molhanga Isto é peixe Mergulhado em uma molhanga de mostarda Ai Desculpa Que é isso? É pe... Ai Olha eu sinto-me tolo a falar contigo O facto é diferente Mostarda de peixe é uma coisa e mostarda com peixe é outra E eu só agora que me percebi que isto tem pedaços grossos de peixe Vocês estão a ver? Isto é assim penacos de peixe Conseguem perceber? Estão a entender isto? Pronto é isto Olha é muito bom Olha gostei Gostei muito Que cena Tem qualquer coisa de limão Com a mostarda Com este peixe que é muito macio Derrete na boca Não estava à espera Também não estava à espera Achei que você queria desfiar-se Olha até comecei a falar assim de sério Estás lá a ver? Achei de brincar com a situação Olha gostei Achei mesmo que nós não íamos gostar disto Achei mesmo Olha Uma boa surpresa Surpreendidos Ok boa surpresa sim senhor Sim senhora Cátia Jantar requinte-sexta Para gourmet Assim um prato gourmet inicial São as noites arrequitadas Agora vamos comer Ainda a nossa tostinha de pão O nosso Nackerbrood rock Acho que estou a assassinar a língua sueca Desculpa Desculpa Não sabemos o que fazer Jorntron Como é que se diz Cátia? Siltyutron Boa Tem mais lógica É uma amora branca silvestre Nunca comi Já comeram? Não faço ideia Eu acho isto muito pastoso Para o meu gosto Mas eu acho isto é bom Estranho Tipo umas sementes As sementezinhas Avise-me já Se vocês forem daquelas pessoas Tem espaço nos dentes Fiquem Desgraçado Desgraçado É difícil Nos dentes Tem que depois estar ali Traca 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 É tipo milho Vão estar a estar toda ali Tipo Deposita E fica lá No banco dos dentes para sempre Vamos ver com pão Hum Mas gosto É mesmo diferente Ana Isto deve ter muito açúcar Primeiro ingrediente Açúcar Biológico Já não faz mal então Consumir dentro de 30 dias Tens que comer isto durante um mês Todos os meses de manhã Vais comer Amora Ártica Agora temos uma Iscub Cola Flavor Vamos lá experimentar A Coca-Cola do IKEA Um coisa que já reparei Não tem tanto gajo Como a Coca-Cola normal É É É Sabe o que é que isto parece? Sabe quando vão ao cinema O Julio já derreteu muito Ela já está assim mais diluída A Coca-Cola Já está mais aguada Eu acho que a intenção deles É que isto não seja uma Coca-Cola Que seja Uma vida com sabor a Coca-Cola Isto diz cola flavor Por isso parece uma água com sabor a Coca-Cola É isso O que tem lógica É isso, é isso, é isso Sendo assim acho que tem lógica Hummm Não vamos Sabem o que o João dizia em miúdo Salsichas Em miúdo não Até é bastante adulto Ele achava Que se dizia Salsichas Não, ele uma vez disse Ó Pedro queres salsicha? E eu Salsicha Salsicha Eu não Salsicha Diz salsicha E eu João não se diz salsicha Então vamos experimentar A bela da salsicha De vegetais Salsicha Hummm Ai eu gosto muito Gostei 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 muito Gostei muito Deve-me dizer Que acho mais piada este tipo Salsicha Salsicha Do que a normal Também eu Nota-se aqui os vários legumes Vegetais E as especiarias Ok, agora na molhanga Na molhanga que é para peixe Mas vamos fingir que é para aqui Pronto, é lá cargou-me Que é lemon and dill sauce O que é que é dill? Não sabemos O que quer dizer aqui atrás? É molho de limão e aneto Tu é que és um aneto que andas aí Eu acho que isto para peixe no forno Ah, eu acho que isto em cima de um bife fica bom também Também fica bom Mas se calhar isto em cima de uma postinha de salmão Ai sim Não acho assim Groundbreaking E não acho que tenha sido isso tão barato Não me recordo o preço mas acho que não foi assim tão barato Não me recordo Agora isto Gosto mais isto assim Per si Até acho que o Rodri O sobrinho da Cátia E amar Não é por nada O Rodri diz que agora é vegetariano E tu tens que respeitar as instituições dele Claro E a tia cá a tia é que é a tia fixe É tia Tem que encontrar a pessoas E tem que ter opções Dereis Para o Rodri Olha eu quero esperar agora o Rosti Vamos lá Então vamos lá comer o Rodri Rosti? Não sei como é que se chama Ai Tem-me caldeiro Olha eu gostei muito disto Gostei muito disto Olha que eu gostei muito disto Imagino-me comprar muito isto e a salsicha A salsicha Olha também é escobe também O que é que é escobe? É buboida É buboida Escobe Escobe Olha escobe 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 Isto é um refrigerante raseiro picado Com sabor a flor de sabogaino Olha tem gás também É uma vida gaysificada Gays... Nós é que somos bebidas gaysificadas Nós é que somos Nós combina connosco não é? Vai Agora está ainda mais gaysificada Sou o que vou beber Sabe a uva? Pois sabe Será que o salsicha bugueira é uma uva? Será que o salsicha bugueira é a prima da uva? Não sei se vai ser a minha vida preferida aqui das quatro mas... É um chá gaysificado Engraçado Gaysificado Caixinha Mais uma caixinha Outra caixinha Trabalho trabalho Dinheiro sabe escravar-lhes LAT LAGAT LAT LAGAT Parece o nome de uma drag queen E agora LAT LAGAT Parece o nome de uma drag queen LAT LAGAT LAT LAGAT LAT LAGAT LAT LAGAT Pronto a cozinhar Com almôndegas de vegetais À base de proteína de ervilha Com puré de batata Brócolos E molho Olha aqui tem três, seis 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 Olha está a conta certa Está a conta certa Os suecos são os justos Justos Porque eu ficava triste se eles pusessem, imagina Seis na imagem e depois sobem a um cinco Olha eu na verdade vou misturar um bocadinho de tudo E vou comer já um bocadinho de tudo Não é mau Mas sabes o que é que parece? Comida de avião Parece um bocadinho comida de avião Mas boa Mas sabes quando tu recebes comida de avião E dizes Olha Para avião está bom É isto Para cá Antes da zumba Antes da zumba Antes da zumba Antes não que o que estás baixando a p**** toda Com a proteína Pela Agaixa Nós hoje não estamos bem Nós hoje não estamos nada bem Desculpem Olha eu acho que poderes subscrever só para ver se a gente Por favor A gente para Eu acho que a piada é que nós estivemos na viagem medieval e várias pessoas vieram-te conosco Somos todos cátia Nós somos todos cátia Ai pá Somos todos cátia Vou provar-se uma almôndega Eu acho que a estrela do prato é de longe As almôndegas Hum Comprava as almôndegas outra vez É isso Eu comprava as almôndegas em separado A nível de textura parece carne Mas a nível de sabor até acho mais saborosa que carne Acho que vamos entrar agora no... Na zona das sobremesas e doces e... Temos muitas Primeiro temos isto que o Pedro não sou estranho mas quis trazer Pastelito de avena recoberto com cacao e virutas de coco hidratado Eu sei que tenho português mas eu preferi este pão em leite Quando este vídeo sai nós estamos em Espanha Ah é verdade Passe nos stores Pedro.carocroa João.carocroa Nos stores É lá Passem nos stores A ver Não sei Mas isto parece-me bom Parece-me bom isto Isto parece-me muito bom Vamos ver Olhem para já Isto é pesado É maçudo É bom É muito bom Comprava outra vez fácil Estão a ver assim por dentro É assim maçudo Ah é muito muito bom Muito bom Não é nada seco Não é nada seco E eu sinto quase os cristalzinhos de açúcar É isto que eu gosto Olhem uma coisa gostei Olhem outra coisa gostei Olhem outra coisa gostei Sim Eu já não vou falar mais da Cátia Estás a ver como eu tinha razão em trazer isto? Mas não é estranho Mas é bom É bom Vamos a uma coisa estranha que eu nunca fiz na minha vida Que foi montar o chocolate Ah e traz tipo as instruções literalmente como é no IKEA Olha mela toda fidaga Ai é muito fixe, é muito giro Ah eu gosto muito de fida Eu se calhar vou ser mais... Mais esperto Olha é muito bom o chocolate É bonzinho É com os quadro de seguro, de leite Que não desilude Também não surpreende Não é surpreendente mas... É bom Pronto mais um Scoob E este é o que é? Este lembras? Chama-se lingonberry flavor O que é que é de lingonberry? É mirtilo Olha é mesmo Eu li aqui já É mais uma vida gaysificada Gaysificada Vamos lá para a vida gaysificada Olha mas deve ser bom Eu nunca bebi uma vida de mirtilo Hum Acho que esta é piorzinha O sabor não se sente quase nada Parece água com gás com assim um splash de groselha Não adorei Não prova Ai isto é mirtilo Não Vamos experimentar então o Twix do IKEA Oh eu disse aí mesmo Gostas de Twix? Este é o chocolate perfeito para ti É a melhor imitação do mundo Como é que eles conseguiram escrever isso e a Twix não caiu em cima deles? É diferente A bolacha principalmente Isto é diferente Ah a bolacha é da aveia Ou seja é a bolacha da aveia com caramelo e chocolate Acho piada Twix mete a pau Mete a pau Começa a fazer Twix de bolacha da aveia Ficam muito bons Gostei Gostei E gostei Pronto gostei Vamos para essas que eu sei que nós não vamos prestar Salty coisa Não sei porque a gente insiste em comer este tipo de gomas que nós não gostamos Nós não gostamos de Alcaçuz São muito específicas O sabor é muito específico e se tu não gostares deste sabor não vais gostar disto Eu acho que nós não vamos gostar disto Mas pronto a gente vai experimentar Nós já não gostamos de Alcaçuz Doce Então salgada Vamos ver Ai anda lá Que coisa Que coisa Vamos deixar só assim Que coisa Desafio A um de vocês Dizer-me Que gosta disto Alguém Contrar uma pessoa Que gosta de Alcaçuz Salgado Um de vocês ou algum familiar podem dizer Ai meu pai adora Só para eu saber a nível de percentagem Alguém no mundo que gosta disto Vamos fazer só uma sondagem nos comentários Quem é que já comeu Quem é que gosta Quem é que conhece alguém que goste disto Eu não gosto Não conheço ninguém que goste Nem sei Nem sei Provavelmente a goma mais estranha E que eu menos gostei Que já procurei Até hoje Mas as tinham lá muitas Mas nós já sabíamos que isto ia ser muito controverso Será que isso é daquelas gomas que Menos estranhas Depois que ias altamente vicinado Não Acho que não Nós temos um anúncio Nós temos um anúncio A Cátia Tem uma novidade A Cátia está noiva Noiva do Nevinho Não estava à espera desta A Cátia é a noiva do Nevinho Ela está muito feliz É a Cátia noivinha do Nevinho Noivinho Porque o noivo dela chama-se Neves É o Nevinho Ela trabalha na drogaria Neves É E ele é o Nevinho Que ela chama-lhe Nevinho É o Nevinho Pronto e é É a noivinha do Nevinho Ela agora mudou o nome dela no TikTok E é a noivinha do Nevinho Sem álcool Porque mais uma vez a Cátia gosta de ser diferente ou não? Ela não tolera muito bem o álcool De maçã não Se hidrá-se de piora Olha um burinho neste vídeo E a Cátia que está noivada E a Cátia é o noivado É o noivado Não o noivado da Cátia Que é a noivinha do Nevinho Mas sinto sabor a pera Sinto sabor a pera Isto é tipo um shampoo ao mi Sim não tem álcool Sim não tem álcool É tipo sabe mais shampoo ao mi É um bocado shampoo ao mi É mas com um twist mais de pera Do que o sabor do shampoo ao mi Um brindo a nós E um brindo a vocês Estou nesse lado A subscrever neste momento Ou que já estão subscritos há um dia Há um mês, há um ano Há três anos, há quatro Ou há quase cinco Nós estamos a fazer quase cinco anos Obrigado a todos mesmo Vocês têm sido incríveis Estamos quase sem capa Estamos muito felizes mesmo Obrigado Vocês fazem tudo valer a pena mesmo mesmo Espero que este ano vai ser Obrigado por tudo E já sabes Se viste até aqui comenta Peras Peras Ou a noiva do nevinho Hashtag noivinha do nevinho Hashtag noivinha do nevinho Hashtag noivinha do nevinho E já sabes Atira a moeda Tchau Viva a Katia Viva a Katia Tchau Tchau